E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal, mais um vídeo de Needs for Speed jovens Sim, um novo carro na garagem, um novo xodozinho, tá aí o meu Toyota Supra, é um Supra? Eu não lembro, acho que é É um Supra, é um Supra muito louco, fiz o turning de desempenho nele, mexi no estilo Eu não sei muito, eu não sou muito bom em fazer carros, mas eu acho que ficou irado, jovens E é isso aí, e como nesse vídeo estamos falando de estilo, eu queria falar que esse vídeo é o patrocínio da Canoe Se você quer ter estilo, clica no link que tá aí no topo da descrição, porque assim, velho, Needs for Speed, não é um bagulho só de corrida, tá ligado? É um bagulho que tem a ver com estilo, jovens, então se você quiser ter estilo, o link da Canoe tá aí no topo da descrição Tem promoção foda pra patifaria, e lembrando, usando o cupom PATIFIDAES você tem 10% de desconto O link tá aí no topo da descrição, eu espero que você clique, que você veja as ofertas da Canoe Porque realmente tem coisa boa, né, mas tá chegando Natal, né, ano novo, tem que tá no estilo, jovens Então é isso aí, esse é o nosso carro, eu vou levar ele pra um teste e vocês vão ver como que vai ser o desempenho dele nas próximas pistas, mano Ok, então tá na hora de um tour de jovens, é o seguinte, aqui é drift novamente, né Cara, drift é minha parada, é o que eu mais gosto de fazer Agora a parada tá um pouco diferente, né, tá mudado Deixa eu atender o telefone enquanto isso Caralho, pera, eu não tô conseguindo, eu preciso de espaço Eu tô correndo com a gostosinha da Robin Oh my, quase fiz cagada Beleza, mas tô em primeiro ainda Será que tem recorde do esterinho pra postar o toba dele? Oh my Também Dá um turbete aqui pro fora, aqui, ó Ah, garoto, melhorei no drift, hein, viado Peguei a manha na real, peguei o comandinho que tem que fazer aqui pra fazer o drift É o primeiro drift que eu faço com esse carro Então, eu ainda tô estranhando um pouco, mas tô indo bem Eu precisava aprender a fazer um tuning ideal pra drift, né, velho Que é uma parada que eu ainda não sei fazer O meu tuning, ele é genérico Ah, bosta, perdi o caminho Ah, tudo bem, eu vou aguardar aqui a pontuar, não tem importância Se não, ficar até pra trás não é tão ruim, não Porque eu tenho espaço pra driftar agora Tô indo bem rizão, jovens Olha aí, rapá Vocês tão vendo, eu mando bem e tal Tô pontuando, eu sei o que fazer Mas eu sinto que meu carro não é feito pra drift ainda Eu queria fazer um carro pra drift, sabe Mas tá divertido, né Caralho, que cuzão Olha, estou lendo a pontuação em cima dos caras aí, hein Nossa, rápido meu carro tá, hein, velho Caralho Se alguém manjar de um setup aí pra drift Me manda aí nos comentários, por favor Ai, caralho Porque, ó, eu consigo derrapar bem pra caramba Mas eu não consigo fazer o que eu quero ainda Ó, viu, eu derrapo bem, eu não derrapo mal, velho Ô, Relaine, desculpa Não era a intenção, não Isso não se faz Não se faz numa competição de drift, jovens Olha, eu tô Eu tô mandando bem, ó Tô pontuando pra caralho, mas Mas ainda não é o que eu queria Ô, viado Ah, é a Robin, caralho É minha amiguinha A loirinha gostosa do jogo Ô, Robin Caralho, não foge Acabou Yeah Espero que vocês tenham gostado Desta prova Vamos ver como é que eu fui Minha pontuação 108 mil pontos Beleza Ganhei, né O importante é ganhar, já Deixa eu ver se eu bati o recorde dos moleques Eu nem vi se tinha recorde pra bater aqui Não apostei Toba, né Não apostei Toba E aí não vale nem a pena me preocupar com isso Mas não custa verificar, né Deixa eu abrir o mapa aqui Deixa eu ver Foi essa aqui que eu acabei de fazer, né Speedwall Sinks fez 30 mil Estadinho Fiquei em terceiro, olha Bati no colônia, no rejinho Mas apanhei pro Sinks e pro Stere O Stere fez quase 200 mil pontos Filha da puta, velho Bom Vamos pra outra então, jovens Eu já fiz umas corridinhas Eu já fiz a Robin agora Eu tenho uma prova ali com o Mano O Spike tem uma prova de velocidade, velho Eu vou fazer uma prova de velocidade do Spike Porque eu quero testar o desempenho desse carro aqui Mano, pra dar gás, velho Eu acho que ele tá realmente muito bom pra isso Na real, eu não tenho certeza Mas vamos testar Eu vou cortar o loading Então eu já volto Ah não, já foi Eu ia cortar, mas já foi A Robin tá me ligando de novo, gostosa For real! Yeah! Essa Robin é bem gatinha, né Ela é bem gatinha mesmo Mas acho que ela dá pro Mano Se pá Sei, não sei qual que é a fita dessa mina Mas ela parece que dá mole pra todo mundo Essa é a real Partiu Velocidade Eu acho que vai ser fácil, viu, jovens Eu era pra tá com um carro básico ainda Eu tô com um supra boladão Uou Sai daqui Sai daqui, rapá Nossa Nossa, destruí, velho Meu carro tá muito foada Eu fiz o carro muito cedo, mano Olha a distância que eu peguei dos caras Tu tá maluco Deu nem graça Deu nem graça Tô muito bolado, velho Olha aí Caraca, tio Eu preciso aumentar de... Nossa, eu preciso passar logo Dessas missões iniciais aqui Porque agora... Agora eu também, velho Bom, vou acumular dinheiro Na RS Supra aqui me custou Cerca de 50 mil dólares Né? Não só o carro O carro, mas o túnel Olha aí, rapaz Já era Ai, cacete Rápido demais Too fast, too fast Nossa, velho Desbanquei os caras Os caras não tão nem vendo a minha cor, velho Deu nem graça, tio Tá maluco? Tá maluco? Deixa eu ver a primeira pessoa desse... Ó, a primeira pessoa dele Que da hora Uou Uou Caralho, e agora? Perdi o caminho, mano Dei chance pros caras, hein? Caralho, tá quebrado o recorde da pista aqui Ó o Spike, velho Spike passou com tudo ali no carrinho dele Vacilei, velho Quantos checkpoints? Metade da pista agora Eu errei o caminho, velho Que merda Eu acho que se parar o carro dos meus amigos Eles me acompanham, né? Então isso é... Ô Desculpa, Spike Spike, tem um brother colando na gente aí, velho Só corre Vou abrir de novo Uh Polícia? Vou dar nem chance também Polícia tem que preparar uns carros melhores Se eles quiserem me pegar, velho Já era, já Já adibrei a polícia Deu nem graça Robin tá me ligando de novo Tô falando, tá me querendo muito Tá querendo meu corpo nu Olha só Eita porra Uou Mas você vê, os caras tão trocando ideia Eu tô tentando pensar a atenção na ideia dos caras E tô mitando aqui na pista, velho Isso é louco Foda que eu errei Mano, eu errei aquela curva lá Eu não vou bater o recorde por causa daquilo Sentei o pé no turbo Finalizamos a corridinha Na batida do Sarkozy Sete mil dinheirinhos Primeiro lugar Dois minutos e quarenta Bem sussa, né Jovem Isso foi bem sussa Eu queria realmente só conferir agora o recorde da galera Ver se tinha recorde nessa pista aí que eu fiz Já na batida do Sarkozy, né Cadê ela? Aqui Na batida atrás do volante Não Não Ué, perdi a corrida Sério? Perdi hard, velho Perdi forte Perdi a corrida forte Foda-se Ah, na real Pau na bunda Vamos aí Ah, deixa eu ver o que mais A gente tem mais uma prova com a M.Comenu Encontre a Robin no trailer dela Vamos encontrar a Robin no trailer dela Porque ela tá querendo muito Então já que ela quer tanto A gente vai lá trombar ela, né Olha aqui, ó Trailer da Robin Teleportar E vamos ver O que que é gatinha que é com nós Pra fechar esse vídeo Lembrando, se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Seu joinha É o que faz mais vídeos de Need for Speed Rolar aqui no canal E Ah, lembrando Que até assistir esse vídeo É patrocinado pela Canoe Insane, man Ó Eita porra Você que tem selo Canoe que tá contosinando esse vídeo O link da Canoe tá aí no topo da descrição Clica lá e dá uma olhada Porque tem ofertas Exclusivas Para a participação E é Você pode usar o cupom para a Tiff10 E ganhar 10% de desconto Vamos ver O que que a Robin quer Com nós Pra fechar esse vídeo É porque esse vídeo teve Carreirado Corrida foda E agora vai ter gostosa Então esse vídeo Ficou bem legal Esse vídeo merece muito like Cadê ela Ah, safadozinha Esse negócio de primeira pessoa É muito legal A mina, mano Nossa, a mina é mó porca Tatiana E agora você tem que se encontrar Eles se chamam de Versos Key Devil Man Eu vi eles Eles vão sair com o corpo Trabalhado Trabalhado Zip-tied E qualquer coisa Para voltar ao bloco Viu? 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 Esse? Esse rim Daria Amy um aneurysm Tipo Totalmente Mas esses meninos Eles usam as escrações Como uma marca de orgulho Arrago Quer me ajudar bem? Eu não posso me ajudar Awa Você quer me ajudar? É um brother, né? Cara, olha o meu carrinho aí. Não, não é meu carro esse. Que estranho, não é meu carro esse. Ver o jogo, às vezes, ele coloca o nosso carro nas animações, fica bem legal, né? Mano, tá recebendo, tá mandando uma ligação. Boa noite, gente. Então é o seguinte, é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Link da carinha no top da descrição. Espero vocês numa próxima. Abraço do Pajif, até lá e valeu!